Fala meus amigos e minhas amigas, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, demonstrando estar acuado, desmoralizado, não teve o que falar ou não tem o que falar às autoridades, resolveu adotar a seguinte estratégia, mais uma vez, o silêncio na Polícia Federal. Bolsonaro decidiu ficar em silêncio. Mas isso, opa, só um minutinho aqui, perdão, bati aqui sem querer, só que isso trouxe efeitos colaterais dentro do próprio entorno dele, dos generais que estão sendo investigados também pela PF por planejarem um ato golpista. Isso foi debatido amplamente no programa Wall News, do portal Wall, e o jornalista Josias de Souza e Tales Faria trouxeram informações importantes, eu vou soltar até um trechinho pra vocês, mas a matéria que tá no Wall é a seguinte, eu vou ler aqui, a manchete é Cúmplices estranham o silêncio de Bolsonaro e temem ser traídos. O silêncio de Bolsonaro na Polícia Federal é conveniente apenas pra ele. A tática ou a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes foi assertiva, ou acertada, ou certeira, quando ele proibiu os investigados de se comunicarem entre si. Porque poderia haver uma combinação, olha, a gente vai dizer isso, a gente vai dizer aquilo, a gente vai nessa linha de depoimento, como não houve brecha pra combinação, pra um alinhamento no que eles diriam aos investigadores, aí o Bolsonaro recua, diz, eu fico em silêncio, e os generais temem o que? Temem que depois as coisas fiquem difíceis pra eles. Eu separei um minuto só do que disse o Tales Faria e o Josias nesse debate sobre o silêncio de Bolsonaro na Polícia Federal e uma possível traição. Vamos assistir aí, rápido, e um minuto, um minuto só, 30 segundos, 45 segundos, um minuto, um minuto e 10 estourando. Vamos ver aí. O silêncio do Bolsonaro, né, Tales? Você vê aí um atrito entre os militares e Bolsonaro? O problema é que o Bolsonaro não gera confiança nem na turma dele. Você vê, por exemplo, ele já começou a falar que o general Heleno falou por conta própria naquela reunião que foi filmada, em que o general Heleno começou a falar que ia fazer a BIM investigar as outras chapas. Quer dizer, aí ali o Bolsonaro disse, não, o senhor fala isso aí reservadamente comigo, não sei o quê, e depois o Bolsonaro disse, não, ali foi o general Heleno que resolveu, deu uma entrevista dizendo isso, ali o general Heleno é que resolveu falar, mas não é nada disso, não sei o quê, então já começou a jogar em cima do general Heleno. E o próprio general já deve estar de orelha em pé a essa altura, né, peraí, vai sobrar pra mim. E pro militar, tudo tem muito a ver com hierarquia, quer dizer, eles se meteram nisso pela hierarquia. Na cabeça dos generais golpistas, eles tinham um chefe, e se o chefe os abandona, é hora deles começarem a pensar, isso aí é o que está ocorrendo, é provável que comece a ocorrer lá dentro do meio deles. Tá aí, isso foi dito pelo Tales Faria. O Josias de Souza disse o seguinte nesse mesmo programa, eu abro aspas aqui. Os cúmplis de Bolsonaro estão estranhando que ele tenha optado por permanecer em silêncio durante seu depoimento. Eles acham que isso é conveniente para Bolsonaro. Ele pode olhar para tudo o que todos falaram e pode ajustar sua defesa às suas conveniências. Continuou. Pareceu haver uma trinca entre Bolsonaro e aqueles que estão encrencados junto com ele. Os cúmplices do Bolsonaro estão receosos de que ele opte pelo silêncio para ferrá-los na sequência e adotar uma linha de defesa que os jogue ao mar. Isso é curioso e faz nexo. Disse ele ainda, se observarmos o que houve com Mauro Cid, ele dizia que não delataria a princípio, mas à medida em que via as leções de Bolsonaro, o ex-presidente sempre jogava tudo no colo dele. Cid virou um delator essencial porque as investigações avançaram a partir dele. O general Heleno já está com raiva porque o Bolsonaro jogou ele aos leões. A fala do Heleno que foi dita na reunião e que a Polícia Federal teve acesso e que o Supremo Tribunal Federal deu publicidade é uma fala que o complica diretamente. O Bolsonaro, ao ser indagado numa entrevista que prestou ao Jornal da Record, disse que não tinha nada a ver com aquilo e que não entendeu o que o Heleno queria dizer. Nós vamos aguardar agora quem vai abrir o bico primeiro. Existe uma informação de que os generais estariam prontos para jogar toda a culpa no Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Resta saber se o Braga Neto vai aguentar e também resta saber se ele vai ficar calado em relação aos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Crimes cometidos esses que estão sendo levantados pela Polícia Federal. Olha, é muito perigoso o Bolsonaro se calar e os seus cúmplices, parafraseando o que disse o Josias, falarem. Porque ainda nós estamos na fase de inquérito. Depois vem a denúncia do Ministério Público. Depois vem o processo. Tudo é uma escala. O Bozo não podendo combinar, conversar, aí ele adota essa estratégia. É a estratégia, muitas das vezes, de uma pessoa que está com medo. Com medo porque sabe o que fez. O Lula, quando prestava depoimentos, e aí é uma grande diferença, o Lula fazia questão de falar em tudo, sem medo. Até quando foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal, a mando do Moro, ele falou. E teve de responder aquelas perguntas esdrúxulas sobre os pedalinhos, sobre as roupas, sobre as cuecas que estavam lá no sítio de Atibaia, sobre os vinhos. Perguntas absurdas que eram feitas à Lula porque a Lava Jato não conseguiu encontrar uma prova sequer contra ele. Forte abraço e a luta continua.